O jato comercial moderno é uma das máquinas mais complexas já construídas. Ele representa o ápice de anos de projeto e pesquisa, com a última palavra em engenharia e tecnologia. E um risco corporativo de grandes proporções. Essa indústria é cheia de desafios. Nós tomamos decisões arrojadas e corremos alguns riscos. Realizar um projeto é a parte mais difícil. Nós usamos os melhores profissionais, as pessoas mais habilidosas do mercado. E investimos mais dinheiro do que imagina. O lançamento de uma nova aeronave é uma grande responsabilidade e há muitos riscos envolvidos. O futuro de toda a companhia fica em jogo. Projeto Aeroespacial Episódio 5 Greenliner A criação de um novo avião é um acontecimento emocionante e extraordinário. E também é assustador. É coisa séria. Em valores de hoje, desenvolver uma aeronave custa entre 20 e 25 bilhões. O lançamento de uma aeronave comercial é uma grande aposta porque gastamos muito dinheiro antes de começar a recuperar o investimento. Temos que garantir que é o produto certo e que os clientes comprarão o nosso produto. E tudo isso é decidido antes de vender o primeiro avião. Então, o segredo para se ter sucesso no lançamento de um novo jato comercial é não cometer erros. Decidir como e quando lançar uma nova aeronave e que tecnologia deve ser incluída é um dos maiores desafios da indústria aeroespacial. Erros como fabricar um modelo errado ou não lançar aviões novos podem quebrar uma companhia. A maioria das marcas históricas da indústria da aviação não está mais no ramo de fabricar jatos comerciais de passageiros. Empresas como a The Havilland, Fokker, Douglas e Lockheed. Isso revela como é difícil uma empresa se manter viva dentro do setor de aviões comerciais. Se uma companhia comete um erro, como algumas dessas empresas cometeram, investe bilhões de dólares num modelo errado, a companhia quebra. Hoje em dia, a indústria de desenvolvimento e fabricação dessas máquinas incríveis, complexas e dispendiosas é dominada por apenas duas companhias, a Boeing e a Airbus. Nada pode ser comparado à concorrência entre a Airbus e a Boeing. A Airbus e a Boeing vêm se desafiando há 20 anos, uma superando a outra, lançando modelos melhores do que os anteriores. E para as duas companhias, a aposta mais arriscada é tomar a decisão de fabricar uma aeronave completamente nova. Em 2000, a Boeing viveu esse momento. A Airbus havia anunciado o lançamento do maior jato de passageiros do mundo, o A380, um avião de dois andares com capacidade para até 850 pessoas. A aposta da Airbus foi construir um avião comercial capaz de transportar mais de 800 pessoas, dependendo da configuração, para conquistar o mercado. O A380 foi lançado para concorrer com a aeronave mais famosa já construída pela Boeing, o 747, o primeiro jumbo a jato do mundo. Desde que voou pela primeira vez em 1969, nenhum outro jato comercial o havia superado em tamanho. Esse mercado de jatos grandes foi criado pela Boeing e eles eram os donos desse segmento. Então, o fato da Airbus lançar um modelo para ganhar esse mercado, não só para concorrer com o 747, mas também para mostrar que pode fabricar uma aeronave de última geração, incomodou muito a Boeing. A Boeing precisava tomar uma decisão. Que tipo de aeronave devia ser lançada para concorrer com o Airbus? Nós montamos uma pequena equipe para debater o assunto a portas fechadas. Eu disse a eles, nós precisamos projetar um avião completamente novo. Nós temos que fazer alguma coisa. O projeto de um avião envolve muitos detalhes. Por exemplo, o consumo de combustível é mais importante? O salário dos pilotos é mais importante? O custo de manutenção é mais importante? Qual o equilíbrio ideal dos fatores econômicos de uma aeronave para conquistar o mercado? Para conquistar o mercado, um jato comercial tem de atender as preocupações econômicas das companhias aéreas e satisfazer os desejos dos passageiros. As companhias aéreas passaram décadas transportando grandes números de pessoas entre os aeroportos mais movimentados do mundo. Os passageiros aterrissavam em grandes centros, como Nova York e Londres, e eram transferidos para aviões menores que os levavam ao destino final. Mas uma pesquisa da Boeing revelou que os passageiros e as companhias aéreas desejavam um avião que transportasse as pessoas de maneira econômica e por longas distâncias, direto ao destino final, sem necessidade de conexões. A última coisa que um passageiro quer é parar em uma cidade para fazer uma conexão. Primeiro porque a parada aumenta o tempo da viagem. Segundo porque a bagagem pode se perder no meio do caminho. E terceiro porque o passageiro corre o risco de não chegar na hora prevista pela empresa aérea. Então, isso fez os executivos da Boeing pensarem, como vamos criar uma aeronave menor, mas com a mesma capacidade de um avião maior? A Airbus apostou em tamanho com o A380, que circula entre os principais aeroportos do mundo. Mas a Boeing viu que o mercado desejava um avião menor, mais rápido e que pudesse voar sem escalas até o destino final. A Boeing chamou esse avião subsônico de Sonic Cruiser. Nesse momento, uma equipe de engenheiros entusiastas da Boeing começou a trabalhar no Sonic Cruiser. É, como se a vida dependesse disso? Não se falava em outra coisa. O novo avião revolucionaria o conceito de projeto dos jatos comerciais existentes. Ele seria equipado com asas em delta, motores na traseira, duas asas pequenas na parte da frente e uma fuselagem fabricada com um material sintético, não metálico. Projetado para ser veloz, o modelo voaria um pouco abaixo da velocidade do som. A Airbus estava fabricando um avião bem grande e nós estávamos projetando um jato bem veloz. Cada companhia seguia um caminho. Essa era a diferença. E todo mundo ia ver qual a estratégia daria mais certo. O desenho do Sonic Cruiser era diferente de qualquer avião comercial fabricado até então. Era um jato magnífico. Esse modelo mexeu com todo mundo. E as companhias aéreas ficaram atraídas por duas coisas. Com velocidade 20% mais rápida, os passageiros chegariam mais depressa ao destino. E o outro fator era que se o avião voasse mais rápido, as linhas aéreas não precisariam de tantas aeronaves. Mas a velocidade tem um preço. A tentativa anterior da Boeing de priorizar a rapidez na década de 60 foi com um modelo supersônico batizado de SST. Poucos aviões causaram tanto furor no mundo da aviação. Era um projeto revolucionário. Uma aeronave incrível. Asas de geometria variável. Quatro motores poderosos. Trezentos passageiros. Duas vezes e meia a velocidade do som. Mas o modelo supersônico nunca passou de uma maquete em tamanho real. O problema é que atingindo uma velocidade tão alta, o avião consome muito combustível e não dá para resolver esse problema. E uma das maiores preocupações das companhias aéreas é o custo do combustível. A eficiência de combustível se tornou mais importante nos últimos 40 anos. O problema não é só o preço que subiu demais, mas também a oscilação do preço no custo. A variação de preço é um risco para as companhias aéreas. As empresas, sabe, elas não conseguem prever o que acontece no mercado. E alguns acontecimentos podem causar uma crise no setor. Um dia depois da tragédia do 11 de setembro, houve uma reunião com executivos do ramo da aviação em Seattle. Todos estavam chocados com os acontecimentos do dia anterior e as pessoas perceberam que a era supersônica não teria mais mercado. E a indústria passaria por tempos muito difíceis. Depois do 11 de setembro, tudo mudou. A segurança virou um problema. O preço dos combustíveis subiu muito. Os nossos clientes nos disseram que queriam um avião de longo alcance e que consumisse menos combustível. E em troca disso, as companhias aéreas abririam mão do desempenho, velocidade e outras características. As companhias aéreas falaram... Que pena, queríamos um avião veloz, mas é melhor... O modelo que consuma menos e o pere com mais economia. Por que isso? Os passageiros não querem pagar mais caro. Então, apesar de ter sido difícil aceitar essa nova realidade do mercado da aviação comercial, a Boeing aceitou a situação, ouviu as companhias aéreas e, sabendo o que elas queriam, mudou os planos. A Boeing não apostou em velocidade ou tamanho. Eles viram o mercado para um jato de passageiros de médio porte com maior eficiência. A Boeing chamou seu novo jato de 787 Dreamliner, o projeto de um avião para transportar até 335 passageiros. Ele voaria a velocidades convencionais, mas incorporando várias tecnologias avançadas do modelo subsônico Sonic Cruiser. Foi uma visão tão ousada que a aeronave praticamente pulou duas gerações em projetos de jatos. E não é fácil fazer isso. Eles tiveram que mudar tudo. O diferencial dessa aeronave em relação a todos os jatos comerciais lançados antes é o material usado na construção. A transformação foi tão radical que só se compara a outro avanço que revolucionou a indústria da aviação quase 70 anos antes. Em 1933, a Boeing lançou o modelo 247 todo de metal, o primeiro avião comercial moderno do mundo. A estrutura de madeira e lona que fazia parte da maioria das aeronaves desde o começo da aviação se tornou parte do passado. O Boeing 787 Dreamliner não é feito de metal, mas de um plástico reforçado com fibra de carbono. É uma variação moderna de materiais compósitos que costumam ser usados em produtos de consumo menores, como raquetes de tênis e capacetes de ciclismo. O plástico é reforçado com fibras leves de carbono, fabricado em camadas finas e infundido com uma resina. Essa combinação é mais forte do que qualquer um de seus componentes sozinho. Dez vezes mais forte do que o seu peso em aço. Essa foi a maior mudança da história da aviação comercial, de longe. Mas antes dos projetistas e engenheiros de Seattle começarem a jornada de vários anos de desenvolvimento dessa aeronave revolucionária, a Boeing precisava planejar uma maneira de pagar por esse longo processo. O custo de pesquisa e desenvolvimento para projetar e fabricar o 787 foi calculado inicialmente em mais de 10 bilhões de dólares. Um investimento que a Boeing precisava fazer ou perderia a posição de líder no setor de aviação comercial para a Airbus. A decisão da Boeing foi procurar parceiros estratégicos em um esforço para cortar os custos de pesquisa e desenvolvimento em até 40%. Se só uma empresa for responsável por todo o trabalho de engenharia, de testes e de fabricação de um avião, o custo é alto demais. Mas dividindo essas despesas entre vários fornecedores, dividindo os riscos, o projeto fica mais barato e o resultado pode ser até melhor do que se uma companhia fizer tudo sozinha. A novidade com o 787 foi terceirizar não só a produção, mas também a pesquisa e o desenvolvimento, que consomem a maior parte do orçamento de um avião novo. A Boeing mostrou para os fornecedores o que a companhia queria para o modelo e deixou eles mesmos projetarem. No passado, a Boeing bancava o custo total de planejamento, mas decidimos que era a hora dos nossos fornecedores pagarem parte da conta, para a nossa empresa não arcar com tudo. Companhias do mundo todo foram escolhidas para projetar e construir grandes seções da aeronave, incluindo o nariz, fabricado pela Spirit, em Wichita, no Kansas. As fuselagens centrais fornecidas pela Alenia, na Itália. Fuselagens frontais e asas vindas da Mitsubishi e Kawasaki, no Japão. Esses parceiros assumiram a responsabilidade e os custos de projetar as peças e criar novas ferramentas, instalações e processos de produção. A inovação mais ambiciosa introduzida pela Boeing e seus parceiros foi o processo de aplicar as longas tiras de fibra de carbono, manuseadas por grandes braços robotizados, que depositam o material seguindo padrões precisos e complexos. Os braços robóticos modelam peças específicas, como uma asa ou uma fuselagem. E depois, essas grandes seções são transferidas para um enorme recipiente hermético chamado autoclave, onde o material é endurecido através de calor e pressão. Se você imaginar, a fuselagem central de um jato como o 787, ela acomoda até nove pessoas em cada fileira, então é um objeto muito largo. E essa peça passa por um processo de cura com calor e pressão. É até difícil descrever essa etapa da fabricação. É como colocar um avião, sabe, num forno. De dentro dessas autoclaves gigantes, saem seções pré-fabricadas da aeronave, que antes exigiam centenas de chapas de alumínio, dezenas de milhares de rebites e inúmeras horas de trabalho para montar as peças. Se você olhar como o 707 era fabricado na década de 50 e comparar com a fabricação de um 787, é completamente diferente. Não dá para comparar os dois processos. A estratégia da Boeing de terceirizar parte da fabricação do 787 para empresas do mundo todo prometia reduzir o custo da Boeing e também ajudar a vender o avião. Os países sempre querem chances de crescer economicamente. As nações em desenvolvimento que terão o maior crescimento na indústria da aviação buscam essas oportunidades. Os países querem participar do crescimento econômico que a aviação comercial oferece. O que os outros países querem, já que vão gastar milhões de dólares em aviões norte-americanos, é gerar empregos para a sua população. Essa estratégia funcionou. O Japão foi o primeiro país estrangeiro a fabricar as asas de uma aeronave da Boeing e o primeiro a fazer pedidos do modelo Dreamliner. Em abril de 2004, a companhia aérea japonesa All Nippon Airways se comprometeu a comprar 50 unidades. Eu era responsável pelas vendas quando nós lançamos o 787 e a expectativa pelo novo jato era muito grande no mundo inteiro. Então foi emocionante trabalhar no mercado, vendendo o avião, porque todo mundo queria ele. A combinação de parceiros pelo mundo e o conhecimento do que as companhias aéreas desejavam parecia estar dando certo. A Boeing realizou uma pesquisa muito boa de mercado antes mesmo de começar a fabricar o avião. Isso porque eles passaram vários anos conversando com os clientes e perguntando o que é importante para vocês. Eles acabaram eliminando as ideias que não condiziam com o que as companhias aéreas pediam. E depois eles descobriram que modelo de jato o mercado queria. E foi o que eles fabricaram. A promessa era começar a entregar os novos aviões às companhias aéreas em 2008, mas a Boeing estava vendendo um projeto e não um jato comercial pronto. A Boeing recebeu pedidos recordes para o Dreamliner, 300 unidades, totalizando mais de 42 bilhões de dólares. Mas a empresa possuía menos de três anos para começar a entregar os aviões. E muitas questões continuavam pendentes, incluindo como reunir e montar as enormes sessões do jato provenientes de todas as partes do mundo. Por muitos anos, grandes sessões do 737 foram fabricadas no Kansas e transportadas de trem para a linha de montagem da Boeing no estado de Washington. Mas as peças do 787 teriam de cruzar oceanos, vindas de quatro continentes diferentes. Uma pessoa que trabalhava comigo falou, bom, ou nós trazemos as peças em navios gigantes e teremos que construir um porto perto da fábrica para conseguir receber tudo, ou nós podemos trazer de avião, nós temos o 747, nós podemos remodelar o 747 para ele trazer as peças do 787 dentro dele. Essa foi a ideia mais incrível e inovadora que eu ouvi. Quatro desses 747 personalizados, chamados Dreamlifters, com fuselagens alargadas e aberturas nas caudas, circulam o planeta para buscar as caudas, partes da fuselagem, sessões do nariz e as asas, e entregar essas peças em duas linhas de montagem nos Estados Unidos. Uma em Everett, no estado de Washington, e outra construída em Charleston, na Carolina do Sul. Outras peças grandes, como os motores e o trem de pouso, chegam pelo mar e por terra. As partes são trazidas pré-montadas, com todos os sistemas e a fiação elétrica. E quando essas seções chegam à linha de montagem, é impressionante. São peças gigantes. Mais ou menos três, talvez quatro milhões de peças, chegam de vários países do mundo. A visão da Boeing foi virar a montadora do avião, a integradora de sistemas, recebendo as peças de uma rede mundial de fornecedores. Assim, a Boeing é capaz de montar um jato 787 inteiro em três dias. Essa estratégia é, sem dúvida, o maior desafio que qualquer fabricante aeroespacial já enfrentou. A Boeing tinha bons motivos para acreditar que essa estratégia daria certo. Durante a Segunda Guerra Mundial, peças de aeronaves vindas de todos os cantos dos Estados Unidos eram montadas dentro de um prazo extremamente apertado para fabricar a máquina mais complexa da época, o bombardeiro B-29. Durante a Guerra Fria, a Boeing coordenou o trabalho de vários fabricantes envolvidos no programa Apollo que construíram o foguete e a espaçonave que levaram os primeiros seres humanos à Lua. E na última década, a Boeing supervisionou a montagem da Estação Espacial Internacional, construída por 16 países diferentes e montada no espaço enquanto orbitava o planeta. A integração de sistemas é a grande vantagem da Boeing. Existem poucas empresas no mundo com capacidade de reunir tantas tecnologias em um sistema que funcione com segurança e que atenda às exigências da montadora e criadora do produto e que possa ser produzido em grande escala. Essa é a parte difícil. Com uma rede de fornecedores espalhados pelo mundo assumindo uma responsabilidade maior do que em qualquer projeto anterior, usando métodos inovadores de fabricação e um leque de novas tecnologias e sistemas, problemas na montagem do 787 eram praticamente inevitáveis. Uma fabricante aeroespacial não deve assumir tantos desafios ao mesmo tempo. Hoje os executivos da Boeing devem pensar, Meu Deus, é inacreditável a gente ter feito tantas inovações nessa aeronave. Executar um projeto com tanta complexidade provou ser um desafio maior do que alguns fornecedores conseguiam lidar. Rugas foram encontradas na parte externa de materiais compósitos de um fornecedor. Algumas peças não foram bem fixadas em seções da cauda. Havia vãos entre algumas unidades que deveriam encaixar perfeitamente. E algumas sessões chegaram inacabadas às linhas de montagem. A Boeing tem seus fornecedores e esses fornecedores têm os seus fornecedores que têm fornecedores. E os diferentes métodos e a comunicação foram um grande desafio e aumentaram a complexidade do projeto. A Boeing começou a perceber que deu um passo maior do que a perna. E os problemas não vieram só dos fornecedores. Poucos dias antes do voo inaugural do 787, a Boeing descobriu uma falha em seu próprio projeto. Um estresse maior do que o esperado, no ponto onde as asas se unem à fuselagem, provocou mudanças no projeto e mais atrasos. A Boeing tinha um prazo de entrega muito apertado para os aviões. E quando aparecia um problema, isso virava uma bola de neve. Então a empresa ficou apavorada. A estratégia da Boeing de dividir os enormes custos de desenvolvimento da nova aeronave estava em crise. E ainda faltava muito para o Dreamliner chegar ao mercado. A Boeing sofreu uma combinação de imprevistos que virou um problema sério e sobrecarregou o trabalho na linha de montagem. E foi nesse momento que a companhia começou a pagar pelos atrasos na entrega do jato. No final de 2007, a Boeing enfrentava atrasos, multas e quedas na reputação da empresa. Agora a Boeing tem que dizer aos seus 51 clientes que não estarão prontos antes do fim do ano passado. A A&A for One é fúria. Uma das piores coisas que eu já precisei fazer foi avisar as companhias aéreas que a entrega ia atrasar. E eu tive que fazer isso várias vezes. Foi muito difícil. A Boeing é a integradora de sistemas e nós somos os responsáveis pela entrega, qualidade e custo. E nós perdemos o controle disso. Um dos erros evidentes que a Boeing cometeu foi confiar demais na cadeia de fornecedores. Alguns engenheiros da Boeing disseram que eles não esperavam ter tantos problemas. Eles confiavam nos fabricantes. E de repente eles perceberam que alguns fornecedores estavam perdidos. As empresas não sabiam trabalhar direito, não tinham experiência. Isso aconteceu até com fornecedores antigos da Boeing, como a Mitsubishi, que estava fabricando as asas do 787. A Boeing construiu a primeira asa em Seattle. Eles chamaram os japoneses para mostrar como era o processo. E depois eles falaram, agora voltem para Tóquio e façam desse jeito. Mas a fabricação das asas não é só fazer as peças e montar tudo. Precisa montar os sistemas dentro das asas e supervisionar os fornecedores de todas as peças. Isso é uma coisa que mesmo a Mitsubishi, que é uma fabricante muito competente em seus vários segmentos, nunca, nunca havia feito isso antes. Então eles tiveram problemas. É claro que eles tiveram problemas. Chegou um momento em que a previsão era entregar o Dreamliner três anos depois do prometido. Um atraso nunca visto na história da Boeing. E Ray Conner ficou encarregado de liderar uma equipe para resolver os problemas na cadeia de fornecedores. A perseverança da nossa equipe era fenomenal. E dos nossos fornecedores também. Nós começamos do zero. Quer dizer, tudo teve que ser refeito. Tudo mesmo. A Boeing resolveu os problemas usando seus próprios profissionais, enviando centenas de engenheiros para a Itália, para a Carolina do Sul, para o Kansas e para o Japão. Aprendemos que não adianta dizer, você é nosso parceiro. Aprenda a fazer sozinho. Kathy Moody foi uma das centenas de funcionários da Boeing enviados para orientar os fornecedores. Ela se mudou para Grotale, na Itália, para ajudar a Alenia, a fabricante da fuselagem central, a satisfazer as exigências e os prazos de entrega. Eu fazia tudo o que eles pediam. Eu orientava o andamento do trabalho, eu ajudava a esclarecer as dúvidas dos engenheiros. Mas havia um equilíbrio entre fazer o trabalho para eles e ensiná-los a trabalharem sozinhos. No caso de dois fornecedores na Carolina do Sul, a intervenção se tornou permanente. A Boeing comprou as duas empresas por mais de um bilhão de dólares. A Boeing teve que comprar alguns fornecedores que não estavam trabalhando como eles esperavam. E aos poucos, eles assumiram o controle de todo o processo. No final, eu acho que a Boeing pagou caro para aprender essa lição. No final de 2009, fazia quase três anos que os engenheiros haviam sido enviados pelo mundo para ajudar a resolver os problemas dos fornecedores. E fazia um ano e meio que a Boeing havia perdido o prazo de entrega prometido aos seus clientes. Finalmente, em dezembro, o primeiro Dreamliner estava pronto para o seu voo inaugural. Desde o começo do planejamento com o projeto no papel, até o avião pronto, a quantidade de trabalho e esforço para chegar naquele ponto, sabe, foi... As pessoas envolvidas investiram cinco, seis anos da própria vida nesse novo jato comercial. Era bem assim que nos sentíamos, que o avião era nosso. Nós vivíamos em função dele. Mike Enriker foi o piloto de testes e se envolveu no projeto da aeronave desde o começo. Tínhamos muita confiança nesse avião. Dias antes do teste, os engenheiros de fuselagem, de trem de pouso, das asas, todas essas pessoas falaram a minha parte do avião está pronta para voar. Depois disso, o engenheiro-chefe do projeto e o vice-presidente da divisão assinaram o certificado de segurança para o voo inaugural. Eu cobri vários voos inaugurais na minha carreira. Mas o teste do 787 foi diferente de tudo que eu já tinha visto. É claro que a expectativa era muito grande. A espera foi escorciante para falar a verdade. Aquele aglomerado de pessoas orgulhosas do trabalho que nós fizemos e vendo o jato decolando pela primeira vez foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Foi uma salva de palmas sem fim. Todo mundo ficou aliviado vendo aquele avião no céu. Positivo, Torre. Todos os sistemas funcionando perfeitamente. Eu virei o avião para a esquerda, todos os instrumentos viraram para a esquerda, inclusive o horizonte artificial. Nós subimos a 4 mil metros de altitude e entramos nas nuvens. O avião funcionou perfeitamente. Depois nós saímos das nuvens e... Eu nunca vou me esquecer daquilo. Pelo parabrisa esquerdo, do 787, nós vimos as montanhas olímpicas cobertas de neve. Na nossa frente, havia 100 mil pessoas nesse mundo naquele momento que dariam tudo para estar no meu lugar, olhando as montanhas olímpicas cobertas de neve pelo parabrisa esquerdo do Boeing 787. É, e eu tive essa honra. Em 25 de setembro de 2011, mais de três anos depois do prometido, a Boeing entregou o primeiro Dreamliner para a All Nippon Airways. Logo depois, outras companhias aéreas começaram a receber o jato 787 que haviam encomendado anos antes e o avião finalmente operava pelo mundo. Quando os passageiros embarcam em um Dreamliner, nós queremos que eles falem UAU! Isso até estava escrito na descrição do projeto. Era um dos nossos objetivos. Algumas pessoas da Boeing sugeriram fazer um trabalho de pesquisa com passageiros do mundo todo. Quem prefere se sentar no corredor? Para entendermos as necessidades psicológicas e emocionais que as pessoas sentem quando elas estão dentro de um avião. Eu gosto de me apoiar na poltrona, sim. Eu gosto de dormir com conforto. Os resultados da pesquisa da Boeing são visíveis em todas as partes do interior do 787. Eles fizeram uma alteração no teto da cabine que ficou com um formato de cúpula para criar um ambiente mais agradável e não só um simples tubo. As janelas são a minha característica favorita porque nenhuma companhia aérea do mundo pediu para nós colocarmos janelas grandes no avião. Essa ideia veio da pesquisa com os passageiros. Os passageiros podem controlar a intensidade de luz que passa pela janela. As companhias aéreas podem controlar a iluminação da cabine para influenciar o ciclo circadiano das pessoas e elas acordarem para o café da manhã em um ambiente com uma luz do amanhecer e na hora do pouso uma iluminação mais forte para os passageiros se sentirem mais acordados. Já que a fuselagem é feita de compósitos de carbono, ela não enferruja. Então a Boeing elevou a umidade relativa do ar de 3, 4% para 10, 12% para reduzir a desidratação. E graças à maior resistência dos compósitos de carbono em relação ao alumínio, a cabine suporta uma pressurização elevada. O ar dentro de um 787 simula uma altitude aproximadamente 600 metros menor do que os outros jatos comerciais, tornando o ar mais confortável para respirar e a viagem menos cansativa. Esse é um jato incrível de se voar. E esse é o futuro. Ele representa o futuro da aviação. O 787 tornou o transporte aéreo mais eficiente para as companhias e mais conveniente para os passageiros. A ideia de fazer conexões está com os dias contados. Os jatos grandes não vão mais dominar o mercado. A filosofia de voo direto é preferência mundial. Essa filosofia veio da estratégia de negócios, da tecnologia e do bom senso. Os passageiros não gostam de trocar de avião. Quando os primeiros 787 entraram em operação, a aposta da Boeing de um jato menor e mais eficiente parecia ter previsto a nova tendência mundial. E a Airbus, que havia apostado em um jato jumbo, projetado para transportar passageiros entre os principais aeroportos do planeta, conquistou poucas companhias aéreas e a empresa corria o risco de nunca recuperar o investimento do A380. A Airbus pode vender 300 A380, talvez 400. Mas a Boeing vai vender milhares de jatos 787 e ganhar muito mais dinheiro. No começo de 2013, 50 Dreamliners estavam em operação e havia pedidos para mais de 800 unidades. Nós entregamos os aviões que havíamos prometido entregar e nós íamos encerrar aquele ano com um bom lucro. Mas aconteceu o primeiro incidente em Boston. A fumaça foi causada por um derretimento nas baterias de íon-lítio do Dreamliner. Usadas para acionar os sistemas de controle e fornecer energia de emergência durante o voo, as baterias de íon-lítio são mais leves, mais eficientes e mais poderosas do que as baterias tradicionais. A Boeing foi a primeira fabricante de aviões comerciais a usar baterias de íon-lítio em grande quantidade. Mas depois do acidente, essa decisão foi questionada. Apenas um ano após o 787 finalmente entrar em operação, a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos ordenou que a frota inteira de Dreamliners permanecesse em terra. Nunca tivemos um avião proibido de voar na nossa história. Nunca. 50 jatos 787, todos permanecendo em terra. A Boeing era atacada pela mídia todos os dias, falavam mal da aeronave e da nossa empresa. Foi um dos piores momentos na nossa história. E se não resolvesse o problema, a companhia podia falhar. Foi um desastre. O principal executivo da Boeing, Ray Connor, foi ao Japão para pedir desculpas e dizer às pessoas que eles iam resolver o problema. E enquanto isso, os engenheiros e mecânicos trabalhavam sem parar. A companhia inteira ficou muito pressionada. Mas a determinação da nossa equipe, trabalhando 24 horas por dia para resolver o problema, redimiu a nossa empresa. O superaquecimento começa nas extremidades das baterias e pode causar um incêndio. Esse é o problema. Você acha que a descoloração azul é um efeito do superaquecimento? A Boeing chamou os engenheiros disponíveis com experiência e conhecimento no setor de baterias e eles criaram uma caixa protetora. Nós trouxemos profissionais de todos os Estados Unidos especialistas em baterias de íon-lítio. Chamamos engenheiros da NASA. Também tínhamos especialistas da própria Boeing, porque as baterias de íon-lítio são usadas na indústria aeroespacial. Dessa maneira, nós conseguimos antecipar que outro tipo de problema possa prejudicar um novo sistema. No final, havia umas 10 mil pessoas, aproximadamente 10 mil pessoas pelo mundo todo, trabalhando para os jatos voltarem a operar. Na verdade, nós fizemos três anos de trabalho em três meses. Não conseguimos concluir o que causava o superaquecimento. Então, o que fizemos foi analisar todos os problemas em potencial que podiam causar alguma falha para planejar uma solução que evitasse esses problemas. A solução incluiu envolver as oito células das baterias com um material isolante, confinar o sistema em uma caixa de aço inoxidável e adicionar um tubo de titânio para expelir a fumaça para fora da aeronave em caso de superaquecimento. Testes revelaram que a caixa era capaz de conter uma explosão causando uma expansão, mas sem se romper. E depois, os engenheiros simularam o pior cenário possível. Nós tentamos explodir todas as células dentro de um 787 completo com uma aeronave de mais de 100 milhões de dólares. Superaquecemos duas baterias, mas o sistema eliminou a fumaça e funcionou perfeitamente. 9-1-4-0. Em abril de 2013, a Boeing recebeu a notícia que a empresa tanto esperava. O governo permitirá que as aeronaves resumem a voar suas 787s cerca de quatro meses após se estiverem. Eu falei que íamos fazer uma festa e fizemos. Foi uma festa incrível. O Dreamliner se tornou o jato comercial de dois corredores mais vendidos na história da Boeing. Agora, a companhia tem pedidos de mais de mil unidades, o suficiente para sustentar pelo menos sete anos de produção. E a empresa espera receber mais pedidos. O entusiasmo pelo 787 estimulou a Airbus a fabricar o seu próprio avião de dois corredores, feito com compósitos de carbono. O A350 foi lançado e se tornou um sucesso imediato. A Airbus recebeu quase 800 pedidos, incluindo uma companhia aérea que operava exclusivamente com jatos da Boeing por décadas. A decisão da Japan Airlines de comprar os jatos A350 da Airbus foi uma grande, grande derrota para a Boeing, porque parte do motivo de terceirizar a produção do 787 foi para a Boeing segurar alguns clientes, especialmente no Japão, onde praticamente dominavam o mercado. Mas eles perderam esse monopólio. E eu acho que os motivos foram os problemas com o 787 e os atrasos na entrega das aeronaves. Essa companhia aérea perdeu um pouco da confiança na Boeing para usar só os nossos jatos. E isso foi... foi difícil aceitar. Difícil aceitar essa derrota. Cometemos erros e perdemos um crédito por causa disso, mas continuamos lutando. A Airbus é um grande rival, mas quero superá-los. O novo jato da Boeing demorou mais tempo e custou mais caro para chegar ao mercado. Às vezes, esses projetos revolucionários causam mais problemas do que nós conseguimos prever, mas olhando para o que foi feito, nós fabricamos a aeronave ideal. Em um século de história, a Boeing aprendeu que no arriscado mundo aeroespacial comercial, problemas são inevitáveis. Fracassos acontecem. Vitórias demandam muito esforço. E algumas vitórias, como a do jato 787, mudaram a maneira como o ser humano voa para sempre. A Boeing mudou completamente o paradigma do voo comercial com o 787. Esse vai ser um dos modelos mais bem-sucedidos da história, apesar de tantos imprevistos durante o seu desenvolvimento. Versão brasileira Vox Monde. Vox Monde. Vox Monde. Aplausos Aplausos